Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo, oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar, com tudo, oi, 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 vem dançar comigo, seguindo o meu ritmo, quero ver balançar, todos lado a lado, vai ser toda noite, vem dançar até cansar, Mexe, remexe, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado, mexe com tudo, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado, oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo, oi, 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 vem, vem, sabes bem, vem que é só dançar Alegria tua, que é loucura Dá-me a tua mão, não me digas, não vem dançar Porque ninguém vai parar Mexe e mexe, se quer uma loucura Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Mexe com tudo, se quer uma loucura Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 doi, oi, oi Vem praqueta, com tudo, vamos dançar Com tudo, oi, 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 oi Seja moreno, agora vem balançar Com tudo, oi, 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 oi Vai galera, a festa tá bombando Quero ver todo mundo balançando Comigo, mexendo, com tudo Oi, 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 oi Pra cima, quebrando, comigo Mão pra cima, quebrando festa louca